Olá para você que nos acompanha aqui pela TV Campus, nós estamos passando aqui para te lembrar que agora a quinta-feira, dia 28, começa o Descubra UFSM. Serão três dias de evento onde milhares de pessoas vão passar pelo Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia para descobrir as milhares de formas que a UFSM tem para te fazer inovar. Mas para explicar para a gente melhor sobre o evento, a gente conversa agora com o Pró-Reitor de Graduação, Jerônimo Tibos. Pró-Reitor, eu já lhe pergunto, qual a expectativa para essa décima edição do Descubra UFSM? Nós temos aí uma expectativa média de aproximadamente 27 mil pessoas. São os números que nós tivemos nas últimas edições mais fortes, 2018 e 2019. Tivemos uma edição 2022, no retorno da pandemia, que foi feita com um prazo mais exíguo, mas que nós conseguimos também retomar essas atividades do Descubra. Nós estamos na décima edição do Descubra, então é com muita satisfação que a gente consegue realizar essas edições. Duas edições online nós realizamos nos anos de 2020 e 2021 na pandemia, mas que nos fizeram crescer muito em termos virtuais. Nós conseguimos crescer os sites dos cursos, um site do Descubra extremamente interativo, onde as pessoas podem ter vídeos e informações do seu curso, depoimento de egressos. Então foi também um crescimento nessa época de pandemia. Agora, no ano de 2023, a gente retoma com força total. Esse ano a gente volta a ter os espaços que são concedidos para outras instituições de ensino superior. E aí, nesse processo, se criou um projeto, a partir do Fórum das Instituições de Ensino Superior, se criou o Conecta Cidade de Santa Maria, cidade universitária. Então o Conecta, ele é um espaço que a Prefeitura adquire junto ao Descubra, onde estão presentes instituições de ensino superior da nossa cidade e região. Também nós tivemos editais de colaboradores, são empresas, são colaboradores do setor educacional, também agências de notícias, enfim, que vão estar conosco fazendo a cobertura desse Descubra. E também a novidade é a nossa Praça de Alimentação. Além da Polifeira, que é um projeto da UFSM, nós teremos também a presença de 10 a 12 food trucks que confirmaram nesse edital. Então, está tudo preparado para esse Descubra, para que a gente possa receber 27 mil pessoas. É a décima edição da feira, a gente tem um agradecimento muito especial para realizar a Facus, cada campanha dessas é pensada. Esse ano a nossa campanha pensou justamente na perspectiva da inovação. Então, nós estamos pensando em inovação em todas as áreas. Então, a partir desse pensamento da inovação, vai ser realizada também uma maratona de inovação, envolvendo todos aqueles que estão presentes, as escolas. O Descubra é um evento que nos aproxima da educação básica de uma forma intensa. E ele vem também com uma novidade. No dia 29, nós iremos fazer o lançamento das habilidades para o próximo vestibular e o processo seletivo seriado. Então, vai ser um convite muito intenso feito às escolas, para que participem na sexta-feira, no dia 29. A nossa abertura acontece no dia 28, às 10 horas. Nós projetamos o Descubra sempre com a ajuda de diversos parceiros dentro da instituição. Não há o que não se movimente na instituição para uma feira como o Descubra. Mas o agradecimento especial é para as coordenações de curso. As coordenações de curso fazem um movimento muito importante. E ali trazem egressos, trazem alunos dos cursos, alunos de projetos como o PET, como o Programa de Educação Tutorial, como o PIBID, Iniciação à Docência, como Residência Pedagógica e outros vários projetos da nossa instituição. E aí, nesse sentido, então, a gente tem um projeto da arquitetura que desenha todo esse espaço, que são as Gurias de Energia, que é um projeto coordenado pela professora Isis, que faz o layout e o desenho todo. Nós temos a participação também do curso de gestão de turismo, fazendo o Tour Descubra com diversas visitações. Visitação ao Jardim Botânico, visitação à biblioteca, ao acervo artístico, ao planetário. Então, essas visitações ao laboratório de morfologia. Então, essas visitações são muito procuradas e agendadas com antecedência. Esses agendamentos são feitos pelas escolas, que também nos informam, antes de começar o Descubra. A gente já tem a confirmação de mais de 300 escolas. Nós convidamos, então, a todas e todos. O Descubra inicia no dia 28, às 10 horas. O horário de funcionamento do Descubra, quinta e sexta-feira, das 9 às 17, ininterrupto, não para ao meio-dia. E no sábado, das 9 às 15 horas. As escolas podem ainda fazer um agendamento na página, mas também nós temos sábado pela manhã, que é um movimento muito intenso da comunidade de Santa Maria. Além dessas atrações que eu expliquei aqui, como turismo, como arquitetura, nós temos o Rua das Artes, que é o Centro de Artes e Letras, presente de uma forma muito intensa nesse espaço, com elementos de artes visuais, de artes cênicas, com clown, com dança, também com música, enfim. Nós teremos na abertura a apresentação de uma escola de dança do IFE, do Instituto Federal Farroupilha, e também de um projeto de dança aqui da UFSM. E também, nesse espaço multidisciplinar, uma série de agendamentos. Estão presentes todos os cursos de graduação da UFSM, de todas as unidades e de todos os campi, além desses cursos, projetos de ensino, pesquisa e extensão. É uma grande mostra, onde a gente consegue conversar com a comunidade, que a comunidade conheça a Universidade Federal de Santa Maria, e essa parceria com o Conecta.